Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma receitinha para a sua pele, para clarear e rejuvenescer. Você vai estar precisando de uma banana, mas essa banana não é para você comer. Vai cortar ela no meio e você vai precisar, gente, de farinha de arroz. Vai colocar no potinho e vai começar a esfoliar a sua pele com a farinha de arroz. Lembrando que sua pele tem que estar limpa, lavada, bem limpinha para você fazer essa receita no seu rosto, gente. Gente, a banana vai estar ajudando nas olheiras e nas espinhas. Depois que você der uma esfolia, só uma passadinha no rosto assim, o que você vai pegar? Você vai amassar essa banana no seu rosto e vai fazer uma melequinha. Vai misturar o arroz com a banana, vai amassar bem no copinho, vai começar a passar, a distribuir todinha no seu rosto, tá? Sem dó e sem piedade. Vai passando, esfoliando, passando e esfoliando a sua pele. Gente, a banana vai ajudar nas suas olheiras, nas espinhas. Ela também vai ajudar a fechar os poros abertos, vai tirar manchas da sua pele também. E também vai reduzir rugas, marcas de acne. E a farinha de arroz, gente, ela é rica em proteína, tem vitaminas e contém magrésio. Gente, a farinha de arroz, ela é muito ótima para o nosso rosto por causa das manchas. Ela vai estar ajudando a, sabe, tirar aquelas manchinhas desagradáveis do sol e vai estar fazendo o que? Fazendo com que sua pele fique linda, fica maravilhosa e aí eu tenho certeza que você vai gostar. Passa em todo o seu rosto essa misturinha e não economiza na banana. Amasse bem aí com a farinha de arroz. Lembrando que a farinha de arroz você encontra nas casas de ervas, gente. É super fácil de achar e você também pode estar fazendo em casa, deixando de molho e depois triturando no liquidificador para formar uma farinha. E aí você, é só você peneirar e forma uma farinha, tá bom? E aí você mistura esses dois ingredientes que é a banana e a farinha de arroz que vai deixar a sua pele linda e maravilhosa. Passem todo o rosto sem dó, deixa aguardar aí uns minutinhos, tá bom? E depois eu volto mostrando o resultado para vocês, tá bom? Aguarda alguns minutos, tá bom? Na sua pele aí mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, e daqui a pouco a gente volta. Pronto, feito isso, aguardar no prazo de 20 minutos, lavei o meu rosto e já vem com a minha pele maravilhosa. Você sente uma sensação ótima, mas não acabou. O que você vai estar fazendo agora para estar ainda mais fechando os poros da sua pele com a casca da banana, que contém várias propriedades na casca da banana, que ajuda muito no envelhecimento precoce também da sua pele. Você vai pegar essa casca da banana e vai dar uma esfoliada levemente na sua pele, passando essa casca de banana em todo o seu rosto. Gente, tenho certeza que essa receita você vai gostar, porque o resultado você vê no mesmo dia e na mesma hora a diferença numa pele vissosa, numa pele brilhante, uma pele gostosa. Passa sem dó aí em todo o seu rosto, como se você estivesse esfoliando a sua pele e vai passando, vai passando, vai passando. E tenho certeza que você vai gostar do resultado, porque eu amei. Agora eu vou lavar e já volto para falar com vocês, terminar esse vídeo. Gente, lavei o meu rosto, estou agora secando o meu rosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aqui no gostei, se inscreve no canal para receber mais receita como essa. E minha pele ficou linda, maravilhosa. Beijo para vocês e fui. E se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Tchau.